Fala aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é o JVNO para mais um gameplay aqui do canal Projeto Gameplay. Hoje eu tô de caçadinho no mid, eu caço aqui também, falei aí cara. Tá voando aí, ó. É isso aí, eu tô aqui de Tristana, falei MF, falei JVNO. É porque eu tava olhando aqui o negócio do Nautas aqui. Aí tem um Mortal Kombat nas costas, né? Cara falou aí. Uhum. Vem aqui ó. Que foda né mano, tá vendo? Vamos lá. É um Nasus Mid, sério. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Xivã. 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 Foda aqui viu, porque o Nasa vai farmar, porque eu não tô porquinhando ele não Extra karma Ué E aí vai ter preço já aqui Ah assim ele pode ter trocado lá ainda né Ah E aí 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 É muito difícil ganhar um all-in se o time tem um Knight Não sei se esse cara usou Exaust, acho que nem usou, tinha usado Exaust na menina Já tinha dado menos dano nele É isso que ele fez A justiça será feita Como desejar Ele está aqui na vida A justiça será feita. Vem, passando caçada. Vem de novo. Vem de novo, meu filho. Vem. 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 Vai ficar um pequenininho, vai? Vem para o penta lixo! Vem para o penta lixo! Tô com vontade de dar e vai esse cara! A Chivana vem aqui! E agora tem mais dano que ela, ela só tem velocidade de ataque e as cargas do estilhaço! O inimigo foi eliminado! O maliado foi eliminado! Ele é bem acima de mim! O inimigo foi eliminado! O inimigo foi eliminado! Tá fácil! O inimigo foi eliminado! Vem para o inimigo! Olha! O inimigo foi eliminado! A Vingadora vem no Trat... Trat... Já, trá, 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 trá A Vingadora Ele não me deseja Tchau, tchau Ah, eu estou ativando, meu deus. Ela está fazendo drago, né? Eu não sei. Acho que é o menino lá, o arongue. Tp, tp ai, tp ai. Estou ganhando. Pode ir, que eu não estou ai ainda. Porra. Pega, pega o Nauts. A mina sumiu, mano. Best TP. Ela lutou e sumiu. Tchau. 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 A justiça será feita. Como desejar. Ficou. Pós- rooms... Arras! Saquem 눌러-se! Arras! Erran-se! رتänzz! E aí E aí É ótimo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eita, o que deu ali, mano? Botei ele na torre, velho. Um aliado foi eliminado. Ajudeu. A ativa não pode ser o que é normal. A ativa não pode ser o que é normal. Caiu minha torre. Sua torre foi destruída. O aliado foi eliminado. A ativa não pode ser o que é normal. A ativa não pode ser o que é normal. Vem aqui! Cai aqui ó! Tô indo. Mata, eu posso. Tch, 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 tch. Enfim, pegar uma kill. Tá ligado que eu quero usar desse nazi aí, raio do erro. Tá foadeiro. Tá aqui, né? Tá. Olha o Ezra. O Ezra. O Ezra. Morrem a Ezra de novo. Se ela vier, a gente mata ela. Ninguém protegeu. Eu tô nela aqui. Morreu todo mundo. A Lulu lutou nela. Foda. Foda. Foda que a gente não tem nem de frente, não é só o Naut. Foda. Lá tem a Shibana e eu... O que o que eu tenho que fazer é se imitar, velho. Tem que fazer é matar o gigante, mano. Matar o Naut... Na Rapa. Mas ele não tá a D não. A resistência dele não. O Dei foi imitando nele. Ele retém vida, né? Olha aqui, ó. Valeu. O cara vai morrer aqui. Vou contigo. Vou pro meu lado aqui com a coisa. Tá certo, que eu saldo ela. Eita! Pode não. Ah, ele tá morrendo em gratos. Çaverá o lixo, mano. Tem alguém vivendo. Tem dois, né? E tu, por que tu morreu num Q dele? Tô punizando, mano. Esse aqui é louco, meu. Fazer o dragon? O que você faz? Tô punizando. Vá para você. Não, não. Não, não. Não, não. 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 E aí o e o e e e e e e e Eu tô torto a merda não Vem na hora Vem na hora Mas é que eu tenho escape Pulo, pulo, pulo Pula, pulo Pula, pulo, pulo Pula, pulo Porra, mano Que vacilão da porra, Dani A ninja ali morreu pra quem? Não sei não Vou tentar só limpar a wave aí Eu dei um W nele e ele saiu com pouca vida Já Daqui o cara sai do Eu vou pulir Estou a caminho Tô com lego, mano Merda Eu tô travando Sai, 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 sai Também dá uma travada agora Não dá isso Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fiz uma faca aqui. Vai dar o quadragão. Vamos lá, vamos lá. Agora, alguém fofo todo de quantos caras aqui. Acabou, mano. Caramba morreu esse cara aí. Um aliado foi eliminado. . 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 Você é indútil de vacina. Você é indústria, você é indústria, você é indústria. Você é indústria, você é indústria. Você é indústria, você é indústria. 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 Indústria. Você é indústria. Você é indústria, você é indústria. Vai ter luta aí, não dá pra não lutar logo. Porque a gente tá com barra, a gente andando pra empurrar todas as rotas. Botar umas guardas por aí. Vai ter luta? Não. Fazer split, hein? Olha quantos tem aí, vai. Sabe quanto pra mim? Quatro. Quatro? Não tô vendo, ativando. Aqui, ativando aqui. Eu morri, mano. Porra, esse negócio de separar, ativando tá pica, viu? Vixe, fodeu aí. Dá ruim, fica vivo. Olha o raio, meu Deus. Mata, 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 mata. Alguém, toca alguém. Alguém, sumiu. Isso. Boa. Ô, a Lulu te mataram com o cor da Lulu. Já vou matar. Cadê a Nida, meu Deus? Matou, a Nida matou. Beleza. Aí, os caras se separaram agora, fodeu. Vai pro lado dos caras, mas vai pro lado da Chivana, Kenga. Aqui, aí dá ruim, Deus. Só com o EZ, o EZ, o EZ. Boa. Boa. A Chivana tá forte, viu? É, vai embora. O rabo ali, mano. Não, é, ela veio em mim, sabe? Aí eu dei a ult, saindo. Aí ela ultou em mim, mas chegou em mim. Aí depois usou o Flash. Foda. Sim, eu não sei se ela usou o Flash antes. Ah, seria pra eu fazer mais um item de velocidade de ataque? Faz, dói. Olha a minha bíblia. Peraí, eu tô tentando fazer o meu último item aqui, que eu não sei qual é que eu vou fazer, meu Deus. Eu faço pra macer de novo. Ah, Abaddon, né, macho? Tá esquecendo. Macho, faz... Pode ser também. Não, faz... 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 Redestruído. Faz Runan, não. Não, Runan, Patrista, não. Ou então, a dançarina, dançarina, não. Dançarina dá bom. Dá muito crítico. Tá com speed. Fica foda com a dançarina, o item. Ah, agora é foda, porque... Olha, 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 olha. Comprei o item aqui, não faz a dançarina. Tá bem pertinho aqui, eu usei TP, ó. Olha o cara aqui. Tá por aqui? Não. Tô base. Nossa, foi pego, vale-posição. Eu dei um TP na frente da... Quase na frente da Uai, mano. Que merda. Ah, chega lá, não pegou. Cuidado aí, vocês estão separados de um lado. Ai. Cuidado aí, mas a gente tá aqui nas costas dos caras. Cuidado, fica vivo aí, que eu tô indo por aí. Ih, eu dei o... Eu dei o... Eu dei o... Eu dei o lado errado, pô. Acontece, né? Estou na caminho. Só nós dois. Só nós dois. Ai, meu Deus, não fez nada. Eu dei o espaço. Eu tô indo ai, meu Deus, não fez nada. Eu vou focar o cara aqui, eu vou focar a backline. Ah, pra que é isso? Não é. Tem uma mina aqui, olha. Tô tentando sair, mano. O que foi, tu usou coisa, olha? Só um dragão, olha. Tu usou a banana, não foi? Eu não, tu viu ali, mano? É porque tinha o slow da torre também, né? Vamos esperar a nida. A chivana vem, vai vir todo mundo. Foca ela. Não, 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 não. Ô, batinho. Não, não, macho. Eu tinha a chivana atrás, mano. Mas foca ela, mata ela, mano. Eu tava sem mano, mano. A cara ia morrer todo mundo. Foi. Era pra fugir. Era só dar um nela, mas que ela morria. Metade da vida eu tirei com um hit. É que eu não queria morrer, mano. Aqui, macho. Tô fazendo o que aí? A justiça será feita. Tô vacio. Vou não matar a menina nem o nada, mano. Eu flechei errado, mano. Farrou aí na parede, não faz? Sou eu. Ai, minha liga meio doida. Tu tá me desligada? Agora é isso? A garrafa deu. Sai negada. Minha liga. Tô me desligada. Tem uma liga, deixa lá. Meu Deus, meu Deus. O cara não tô entendendo que a gente tá sem a doido não. Uma liga não foi eliminada. Aplausos Meu Deus, mano Tá forte, eu chego a mim O derrorador é o cão, é o kiarro Ele é só lá, não solou porque eu dei o zone e ele voltou no meu tempo de recarga Tem que dar esse GG logo Bora, bora, gol, gol Sem a Chivana é gol É, gol, gol Tu nasceu em direto Chivana vai nascer Ah, merda, quem vai dar aqui Mataram um já Só sai Só sai Só sai daí, tu vai morrer aí, mano Morre não, fica perto Ah Tem que dar um barão Senão entrega um barão Tem como mais escapar do nasmo Ah, eu não tô fazendo Entrega, dá mais dando barão Ah, não tem ferrão É, não fizeram mais Mas Dá pra ele fazer Não dá porque, tá todo mundo Tá morreu eu, estou com doramento Tem menos gente E aí E aí E aí e eu matei o matei o Wesley não matando matou ainda matando dois não eu matei o E aí e os dois caras que os dois mais fica deles é o nosso você tá aqui mais ativando para matar todo mundo é e aí E aí E aí E aí E aí E aí e nascer o diabo aqui e aí E aí e fechou o rabadão aqui A justiça será feita Morreu, Heine Tá que pariu, vamo... Todo mundo fraco lá Boa A decane dali também tá forte né Só ficou ativando bem pouquinho a vida Eu fiquei na toa não, fiquei batendo de longe Tá bom, eu consegui matar o Ezê ainda Eu ia quase matei a Venn também É porque, realmente... O cara tá falando né, o cara do Raimedinga, né? Tá falando né, quem foi que morreu primeiro? Ele Essa partida aqui tá boa, tá? Tô a 11-3-C Apesar de errar algumas coisas caçadinhas Em geral Eu vou dar TP, eu vou chegar de TP, ó Esse é o encantamento da bota Desce de mobilidade Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa aqui Foi Dragon? Eu esperava um Battle, né? Ele ali não faz Dragon não, né, mano? Ah não, os Dragon foi... E nem Battle, né? Porque o Battle foi todo nosso Apesar de ter dado um... Eu fechei o Build, ó Eu fechei o Rafa É um pedaço É a segunda vez que eu fui pra descer Vou guardar o... Vou guardar o... Vou guardar o TP, ó Vamo levar a Boots, sei lá Vamo levar a Boots, sei lá Eles tão lá, ó Fazer uma trepa, anda junto, anda junto Ó, alguém tá dando base, ó Se liga Quem é, quem é? Deixou Deixou Outro Xivando Vamos dar a volta da Xivona Vamo poder ajudar Vamo mandar a volta da Xivona Vamo empurrar aqui esse mid, bora lá Fazer seco a turma Fazer aqui, ó Vamo dar que nós estamos aqui Não vai chegar alguém batendo ai, cuidado fica atrás fica atrás Alguém me deu cura A menina ainda ali Ei se ela vinha pra frente eu vou fazer isso Boa, só bate, só bate meu filho Cantei parclama. E aí a nossa faz aqui e gg a batida e morri a ver em a fator a fator a fator e aí É isso aí galera, quem gostou deixa o like aí, compartilha nas redes sociais, se inscreve no canal para acompanhar nossos vídeos, comentem o que achou, o que está bom, o que está ruim, valeu para esse vídeo até aqui, valeu